Oi, oi, oi! Como vocês podem ver, nossa receita hoje é com farinha de mandioca. Eu tenho essa farinha de mandioca aqui, eu vou fazer uma farinha de mandioca temperada, não é uma farofa, e eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar o vídeo, queria pedir você para deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, e nos seguir nas nossas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar. Ó, aqui nessa panela, o que que eu vou fazer? Eu vou, aqui eu tenho 200 gramas de bacon, eu piquei bem pequenininho, deixar ele fritar aqui. Ó, voltamos aqui, já fritei, agora eu vou reservar. Ó, agora na mesma panela, não precisa limpar, eu vou adicionar a minha farinha aqui, e vamos dar uma torrada nela. Ó, vamos dar uma torradinha aqui nessa nossa farinha. Ó, deu uma torrada aqui, agora nós vamos reservar. Ó, eu passei só uma água aqui, eu vou adicionar aqui agora, duas colheres de sopa de manteiga, já venho com meia cebola picada, piquei bem pequenininha, e já venho logo em seguida, aqui eu tenho pimenta do reino, uma colher de chá rasa, e um dente de alho, amassado e socado com sal. Vamos colocar direto aqui. Agora vamos dar uma dourada nessa cebola. Buxou nossa cebola, eu já venho com uma colher de chá de tempero italiano, que eu já mostrei pra vocês, que é esse que eu utilizo aqui, que é um mix de ervas, tem pimenta também, calabresa, uma colher de sopa de alho granulado, é opcional, tá? Aqui eu tenho salsinha desidratada, uma colher de sopa, e pra dar uma corzinha pra nossa farinha temperada, eu tenho uma colher de sopa de corante. Vamos deixar aqui. A gente vai deixar torrer esses nossos temperos aqui, principalmente corante, né? Pra ele não ficar cru. por dois minutos. Ó, passou dois minutos, eu vou adicionar agora o nosso bacon. Aqui. E vamos misturar. Está pronto, agora vamos colocar na nossa farinha. Ó, como vocês podem ver, aqui tá a nossa farinha, que nós torramos. Eu vou adicionar aqui agora, o nosso refogadinho ali. E agora nós vamos misturar. misturando tudo aqui, agora vamos provar o sal, e acertar se necessário. A minha precisa acertar o sal, eu vou acertar o sal aqui. Esse é o resultado da nossa farinha de mandioca temperada. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau. Tchau!